Olá, a todas e todes e todos, eu sou o Vitor Fernandes, gostaria de agradecer o Congresso Movimentos Docentes e todos que estão aqui neste momento assistindo a nossa apresentação. Eu irei iniciar com a minha audiodescrição, então eu sou um homem branco, de estatura mediana, tenho barba e cabelos curtos, estou sentado e ao meu fundo há um teclado e alguns livros e contos. O nosso tema hoje será sobre a educação da população LGBTQIAP+, e como temos encontrado ao longo da pandemia possibilidades outras de resistir ao trabalho de morte, principalmente cometido contra pessoas LGBTQIAP+. Então partimos do conceito de necropolítica, que é onde alguns corpos são direcionados à morte por meio de um trabalho muito bem empreendido por alguns governos, que de certa maneira decidem quem morre e quem vive e como é que vive. É também importante lembrarmos que o trabalho de morte contra pessoas LGBTQIAP+, se acentua ainda mais nesse contexto, uma vez que esses corpos e corpas não atendem a uma lógica heterocisnormativa, pautada muitas vezes pela branquitude. Eu trago aqui alguns dados promovidos pelos coletivos Acontece Arte e Política LGBTI+, e pelo Grupo Gay da Bahia, que promoveram um relatório chamado Observatório das Mortes Violentas de LGBTI+, no Brasil, ao longo do ano de 2020, e apenas durante o ano de 2020 foram contabilizadas 237 mortes de pessoas LGBT+, isso sem contar as subnotificações. Também trago aqui uma pesquisa promovida pelo coletivo Vote LGBT, com a ajuda da Casa 1, que é a ONG que nós iremos falar logo menos, onde a ideia era tentar identificar como que estavam acontecendo os processos e elaborações em relação à saúde mental da população LGBTI+, e o que se percebeu ao longo dessa pesquisa é que a pandemia trouxe um significativo impacto negativo na saúde mental dessas pessoas, seja porque houve maior distanciamento das redes de apoio, seja porque houve diminuição na fonte de renda dessas pessoas, e como consequência nós tivemos insegurança alimentar, pobreza menstrual de corpos com vaginas e dependência financeira. Nesse sentido, eu gostaria então de apresentar o projeto Casa 1 e o projeto English to Transform. A Casa 1 é uma casa de acolhida a pessoas LGBTQIA+, que foram expulsas de suas casas, também contamos com um espaço de atendimento psicoterapêutico gratuito ou com um valor muito reduzido para pessoas em situação de vulnerabilidade e para pessoas que estão ali no entorno do centro de São Paulo, e contamos com um centro cultural. No centro cultural nós temos o projeto English to Transform, que foi criado em 2015 pelo professor de inglês Paulo Capistrano, e tem como objetivo oferecer aulas gratuitas de inglês e espanhol para pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade, com foco em mulheres trans, travestis, pessoas negras, independentemente de suas identidades de gênero e orientação sexual. Já atendemos mais de 1.300 alunos desde o ano de 2017. Nesse sentido, então, como encontrar possibilidades de resistir? Não uma resistência que promova uma destruição, mas aquilo que a Catherine Walsh nos ensina como uma resistência ética, crítica, digna, uma resistência que seja também ontológica, epistemológica, contra esses autoritarismos de regimes que promovem essa política de morte. Então, como que a gente consegue encontrar essas gretas, essas pequenas possibilidades de emergir, né, por meio da semeadura da vida em espaços de morte no projeto English to Transform? Encontramos como uma possível solução a desencapsulação curricular, algo que a professora Liberale tem nos dito, como uma possibilidade coletiva de construir saberes outros, conectados com aquilo que também Marx nos diz, que é a vida que se vive. A desencapsulação curricular promove, então, essa conexão com a vida real, com uma educação pautada em atividade, pautada em aquilo que o aluno e a aluna realmente experienciam na sua vida. E aqui eu trouxe alguns resultados, né, desde a pandemia, com o início da pandemia da Covid-19, os cursos de inglês na Casa 1 foram para as plataformas online, nós utilizamos o YouTube, porém, nós tentamos promover a desencapsulação do currículo como uma promoção de pedagogias da resistência por meio dos próprios conteúdos. Então, assim que iniciamos a pandemia, nós pensamos em algumas aulas temáticas, gerais para todos os níveis, que pudessem, de certa maneira, construir essas possibilidades de acolhimento, de reconhecimento e de entendimento daquilo que estávamos vivendo. Então, tivemos uma aula sobre o que era a Covid-19, quais são os hábitos alimentares que precisaríamos pensar durante essa pandemia, também tivemos uma aula sobre sentimentos e emoções durante a pandemia, possibilidades do que se fazer depois da quarentena, e uma série de outras atividades que fomos pensando e organizando que faziam sentido na construção coletiva da saúde mental, né. Quando a gente, quando nós falamos, por exemplo, sobre sentimentos e emoções durante a pandemia, foi uma das aulas talvez mais importantes para a gente, porque foi ali um momento, espaço, um tempo e espaço, em que os nossos alunos, alunas e alunas puderam reconhecer e construir esse letramento quanto aos seus sentimentos naquele momento. Por fim, gostaria de dizer que é necessário reconhecermos semeadoras, gretas, gretas de vida, e que é preciso semear a vida nos espaços de morte, e que a gente só consegue co-construir outras possibilidades a partir do momento que nos percebemos no coletivo, e um coletivo que tem agência para transformar, transformar no sentido de acolher as pessoas que estão em situações mais vulnerabilizadas, em situações de vulnerabilidade, e promover a transformação dos seus contextos sociais. Agradeço imensamente, e deixo aqui também o meu contato, se alguém gostaria de mandar algum e-mail, estou disponível. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.